Vamos dar uma olhada pra ver como é que fica o tempo aqui. Primeiro em Pindamonhangaba, depois a gente dá uma passada em algumas cidades da região pra ver como é que fica o clima nos próximos dias. Vem comigo aqui pra tela. Sexta-feira, feriado, né? 21 de abril, mínima de 9, máxima de 23 graus. Sábado, mínima de 10, máxima de 24. E domingo, mínima de 11, máxima de 25 graus. E agora a gente dá um giro pelas principais cidades aqui da nossa região pra saber como é que fica o tempo. E a gente começa por São José dos Campos, que hoje, sexta-feira, tem máxima de 22 graus. Guaratinguetá tem máxima de 24. Aparecida também máxima de 24. E Ubatuba, litoral norte de São Paulo, tem mínima de 16 e máxima de 23 graus.